Já chama o adversário aqui galera, adversário da segunda divisão Ae Luiz Dias, ta verdinho porra mano Olha o Fabinho, caralho mano Eu tenho que colocar outro jogador primeiro volante mano Não tem nenhum mano, olha Caramba, vou ter que jogar com o Fabinho assim mano Caraca Beleja Beleja conhecido né Pra mim eu já vi esse cara não sei onde Oh shit Ah, Javi, caralho, mano Não, muito fraco o passe Novamente, muda de mão a bola Uma tibieza imperdonável Quando estás lançado de contragolpe, tens que resolver com decisão Hizo tudo o contrário Van Dijk Bellingham, está atento e corta Caralho, está foda, mano Animal, caralho, mano Caralho, bola, sobrou para o cara, mano Caralho, essa partida está muito boa Muito ruim, mano Tira Petit Pasou muito bem E aí E aí E aí E aí E aí Caralho, mano. Porra, tá horrível, velho. Nossa. Não tivemos gols, mas os dois equipos estão fazendo um bom partido desde o táctico. Será questão de esperar a que alguém rompa o zero para ter um encontro mais aberto. Que bem se desmarcou por fora? Que impacto! With jazz! Gol, 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 gol! Gol! Estamos vivendo um momento emocionante, amigos! Apareceu e não esperávamos que apareciera. E no momento, é ideal para o seu equipo. Ele já fez o sujo. Golaço do Dias, mano. Caraca! Assim se lhe pega na pelota, com qualidade e violência. Parecia que estava viva a pelota. É impossível adivinar a trajetória desse disparo. É todo o mérito do Côtex. Por a ideia, por a execução. Um técnico no Vitório. Mas se tudo funcionou, está 1 a 0. Tem que seguir atacando de essa forma. Parece que decidiram tomar a iniciativa. Agora se abandonar mais interessante. Aaaaaaah! Aaaaaah! 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 Bergkamp Neymar Moved Salah Granquite, trabalhando com convicção Bellingham Não, por aí é impossível passar Recupera a pelota em seu campo e corta o avanço Esta é clara, pode pegar-me Ah, Dias, caralho Ah, Dias, não, não Caralho, mano Estão mostrando muito coragem em buscar outro gol para ampliar a ventaja Mas nessas instâncias do encontro Deberiam se enfocar mais em manter a posição Boa Mbappé Que passe do Dias Belo passe, Dias Que passe Ai, Dias Não da cadera Caralho Boa, Telistério Boa Boa Dias, o melhor da partida Jogou muito, hein, Dias Caraca Milan Tem gente muito hábil com a pelota E esse é o seu ponto forte Para esses jogadores foi muito sencillo criar oportunidades por centro Algo que incomodou muito a defesa rival Ah, segundo tempo desencantão, galera Primeiro tempo estava cruel, hein Dias top, hein, galera Você viu? Chapul lá do outro lado Mais uma vitória, galera Na primeira divisão Nove vitórias Cinco derrotas E nenhum empate Então é isso, galera Essa foi a estreia do Luiz Dias Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o like E valeu demais Tamo junto, galera Tchau, galera Tchau, tchau